Finalmente domino a técnica proibida Esta aura vermelha está viva de energiva Sozinho nesta ilha vulcânica concorda À volta dos meus unhos, chamo-me à coma Vou partir, dar a volta ao mundo À procura de um oponente signo A moral dita que a batalha acaba em morte Num só momento, um milhar de golpes Nada estava, o assassino instantâneo Estou no caminho do mal absoluto Se não morreres, despertas para as trevas Sou a corrupção, sou a intenção malévela Este poder negro, traz desespero Mas tudo bem, deixei de ser humano Sou a soma, a cela destes espíritos Vemos-nos no inferno, eu não me desvio Sou a intenção malévela Chama-me à coma Sou o poder das trevas Chama-me à coma Sou o assassino, o mal absoluto Chama-me à coma Mestre do punho